Deputado A.C., o deputado João Berlí. Não se encontra. Deputado João Stéves. José. José Stéves, desculpa, deputado. José Stéves. José Stéves. Senhor ministro, o senhor iniciou as argumentações aqui falando do clima de incerteza, de insegurança, de instabilidade que se encontra o país, em especial o Rio Grande do Sul. E que a solução seria a harmonia dos estados, da nação. E nós saímos daqui hoje com toda certeza frustrados, ministro, porque nós não temos uma solução a curto prazo, não sabemos o caminho que nós vamos tomar. Tudo que foi solicitado e sugerido como a renegociação dessa dívida que o deputado Alceu acaba de falar foi negado, a lei Candir foi negado. Eu acredito que o Rio Grande do Sul precisa reavaliar a sua situação. Nós estamos no estado, e o Mauro fala muito bem da indústria local, eu conheço mais de uma dezenas de empresas, o meu município que eu fui prefeito é o município industrial, Cachoeirinha. Quase todos os industriais estão falando de ir para o Paraguai. Não estou falando brincadeira aqui, não. Estou falando que eles estão sendo assediados. Talvez essa falta, essa morosidade, essa falta de opção, essa falta de interlocução do governo federal com o governo do estado venha a piorar ainda mais a situação do Rio Grande do Sul. Eu espero que essa, hoje nós não conseguimos aprofundar, porque a gente entrou em temas de outros estados, outros deputados, falamos da economia nacional, mas eu acredito que essa reunião é muito importante e necessária do governo do estado, com a nossa presença. Nós estamos aqui querendo avaliar quem fez mais mal para o Rio Grande do Sul. Nós queremos saber como podemos fazer para sair da crise que se encontra o estado do Rio Grande do Sul. Quem vai fazer o bem? Se todos fizeram mal, quem vai fazer o bem? Então, é essa a nossa sugestão. Além das sugestões que foram faladas da Lei Candir, da renegociação das estradas, dos créditos previdenciários, também o senador Simão falou em um dos seus últimos discursos, que tem um estudo que a Assos Finos, Piratini e o Polo Petroquímico foram vendidos à iniciativa privada, sem o retorno ao estado do Rio Grande do Sul, que também é mais uma dívida do governo federal com o nosso estado. Obrigada, deputado José Esté.